Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? A Cida Wolf é professora, escritora e pesquisadora. Ela teve duas EQMs. A primeira, durante uma cirurgia, por conta de uma artéria que se rompeu, e a segunda, logo depois do parto do segundo filho. Nas duas vezes, ela viu um limite, que se ela atravessasse, ela não ia poder voltar. Mas ela voltou e deu pra gente essa entrevista que tem duas partes. Vamos conhecer a história dela? Cida, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco, do canal Afinal, o que somos nós, as suas duas experiências de quase-morte. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo no maior detalhe possível. Muito obrigado desde já. É com você. Boa tarde, Carlos. O prazer é meu. Eu que estou muito grata de poder compartilhar essas duas experiências que foram tão importantes pra mim, para outras pessoas. Eu me chamo Maria Aparecida Wolf dos Weber. Todo mundo me chama de Cida Wolf. Eu sou professora da rede municipal, no município de Canela, e professora numa escola do estado do Rio Grande do Sul. Sou escritora, já publiquei seis livros, e sou graduada em letras, alguns pós, e depois eu fiz psicologia positiva, e para entender essas minhas experiências, eu estou fazendo especialização em neurociência, estou em conclusão, em conclusão de curso. Eu tive há 34 anos, duas EQMs, né? Uma há 34, outra há 32 anos, e foram experiências que marcaram muito a minha vida. Primeiro, eu fui ao hospital para ter o parto do meu primeiro filho, daí tive o parto, e na hora do parto complicou, complicou muito, e o médico teve que realizar o parto com fórcees. A criança nasceu machucada, o bebê, mas logo se recuperou. E eu fiquei com sequelas muito graves. Essas sequelas, após sete meses, isso foi em dezembro de 1986, aí teve o parto com fórcees, né? E ficou sequelas muito graves, muito graves. Após sete meses, em julho de 1887, eu fui fazer a reconstrução dessa cirurgia. A reconstrução foi uma cirurgia de períneo e reto séries, para reconstruir todo o aparelho reprodutor, né? E o que aconteceu? Nessa cirurgia ocorreu tudo bem, eu fiz anestesia raquidiana, ocorreu tudo bem, os médicos conversando, que estavam em situações muito necessárias, ter ocorrido a cirurgia, tinha três médicos comigo, e mais as enfermeiras, tudo ok. Após seis dias dessa cirurgia, eu fui para casa. E quando fazia três dias que eu estava em casa, eu acordei com uma hemorragia violenta. Era uma hemorragia muito intensa. Aí, imediatamente, me levaram para o hospital, foi assim, uma correria. Chegando no hospital, era uma correria para transfusão de sangue, porque naquela época não se fazia exames, era só apenas a tipagem de sangue. Telefonava, ah, fulano tem O positivo, fulano tem grupo de sangue O negativo, então vem doar. E a gente tirava da pessoa, do doador, e passava imediatamente para o... fazia transfusão, né? Para o paciente. Aí, era uma artéria que tinha estourado, uma artéria que tinha estourado, num músculo que fazia, tipo, uma ruga. Só que o médico não percebeu que era uma artéria. Porque a hemorragia era tão violenta, porque era uma artéria. E ele achou, assim, essa menina estava grávida antes de fazer a reconstrução dessa cirurgia. E só tinha um médico no hospital, e ele disse, ela estava grávida, eu vou fazer uma curetagem. Dizia, ela estava grávida, mas eu não estava grávida. Ele achou que era um aborto espontâneo, e não percebeu que era uma artéria. E foi fazer a curetagem. E na hora da curetagem, eu simplesmente ouvi aquele desespero do médico, estava só ele e duas enfermeiras, eu desespero, eu saí do corpo e fiquei na lateral, observando o meu corpo ali, observando todos os procedimentos. Só que aquilo não me causava medo, não me causava, sim. E aí ele dizia, assim, telefona para o doutor Luiz, para o doutor Luiz, que era um anestesista, telefona, chama ele com urgência, que nós temos que tirar o útero dessa menina. E ela não pode. E isso era em Bom Jesus, num hospital muito precário, hoje ainda é precário, na época era muito precário, uma cidade pequena, tem menos de 10 mil habitantes, e na época só tinha seis médicos. Então, toda a população conhecia os médicos, e os médicos conheciam muito a população ali. O médico era muito conhecido. Aí ele disse, ela não pode, chama, ela não pode morrer, chama, chama, o doutor Luiz e nós vamos ter que tirar o útero dela. Temos que tirar o útero, ela é hemorragia muito intensa. Aí, e eu observando, fora do meu corpo, daí na lateral da sala, era ambulatorial, não era sala de cirurgia. Nesse instante, chegou uma criança que eu acredito que era minha sobrinha, que tinha falecido, há seis meses, e era uma criança de três anos e onze meses, que ela faleceu de câncer. Era, tudo indica que era ela. Assim, me deu a mão, e eu saí de corredor a fora, no hospital, eu passei, vi no, tinha um altar, o meu pai estava rezando muito, ali, desesperado, e a minha irmã no corredor, também, clamando por Deus, naquele momento, e eu, olhando ali, eu quis falar com eles, mas não teve sucesso. E nesse, em questão de segundos, eu estava dentro de um túnel. Eu não sei, eu não me vi entrando no túnel. Quando eu vi, eu já estava dentro do túnel, assim como se eu fosse sugada. E nesse túnel, tinha luz, mas não era luz tão clara como no segundo ambiente, que eu fui. Era uma, digamos assim, tinha luz, mas não era tão intensa. E nas paredes desse túnel, eu abria janelas, e eu ia vendo, cenas da minha vida. desde o nascimento, que era um, eu nasci lá no interior, de São Joaquim, aí aquelas cenas do meu nascimento, e eu achei muito estranho, porque tinha duas cordas nas laterais da cama, espichada, e a minha mãe tinha muito cabelo branco. Eu achei estranho aquilo, mas assim, eu assisti, e depois eu vi cenas com três anos, que eu observava os sentimentos das pessoas, era uma coisa tão, ficou tão, a minha consciência ficou tão ampla, tão ampla, que eu conseguia sentir o sentimento das pessoas naquelas cenas. E as cenas eram muito visíveis, muito, não era como passar numa televisão, e tinha uma música dentro desse túnel, só que eu não conseguia identificar a música, ela só tinha melodia, ela não tinha letra, só tinha, tinha aquela música muito gostosa, mas ao mesmo tempo eu queria terminar de sair daquele túnel, aquilo me angustiava um pouco. Agora, eu achava que quando eu saísse do túnel, eu ia morrer, porque começou no meu nascimento, eu tive três anos, eu tive quatro anos, aí passou a minha eucaristia, ali passou o meu casamento, e daí passou a minha gravidez, e daí eu pensei, agora é a hora que eu vou morrer, eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer quando eu saísse do túnel. Aí eu comecei a enxergar, como é que se diz, a saída do túnel, tinha uma luz muito intensa, assim, tipo uma nuvem, uma luz muito, muito intensa. quando eu saí fora do túnel, eu senti uma paz, uma paz, uma coisa, assim, que não tem como descrever, uma coisa inexplicável. E é uma luz que não ofusca, é uma luz, assim, extraordinária, não existe como escrever. Aí era um jardim muito lindo, com muitas flores, muitas flores, e tinha, tipo, uma pontezinha elevada, mas não tinha água embaixo. E aí, essa menina mandou, tinha outra pessoa ali que eu não reconheci, mandou eu subir, e eu fiquei bem no meio, ali era o limite. E eu fiquei bem de frente para um portal, um portal que eu não sei se era de cristal, de vidro, sei lá o que que era aquele portal, e para dentro desse portal tinha um bosque, tinha um bosque com uma grama muito verde, uma relva muito verde, tinha árvores, tinha pessoas de branco, mas era tudo natural, eu não me sentia surpresa por estar ali. Era uma coisa que parece que eu já tinha estado ali outras vezes, era uma coisa muito natural. E daí eu olhei, ali parece que foi um momento de reflexão, e daí me avisaram que eu tinha que voltar, que eu tinha que voltar, mas que o meu pensamento estava o tempo todo no meu bebê, mas eu queria, ao mesmo tempo que eu queria ficar naquele lugar maravilhoso, eu queria voltar por causa do meu bebê, que a minha mãe já era velhinha, o pai do meu bebê era muito imaturo, porque nós casamos, ele tinha 18, eu tinha 19 anos, nessa época eu tinha 21 anos, e ele tinha 20 anos, então ele era muito imaturo, eu tinha muita preocupação com o meu bebê, e aí eu parei ali e eu sabia que eu ia voltar, naquele lugar, era uma antessala, e daí era o limite, eu não podia passar dali, e tinha um portal muito lindo para frente, que era um lugar com muita paz, pelo jeito, muita paz, muita harmonia, muita... e uma luz muito intensa, e aquelas pessoas ali tinham uma luz, mas não é que refletia uma luz sobre eles, era uma luz da alma, e eu voltei, tipo em queda livre, e eu bati de prancha no corpo, daí doeu muito, doeu muito para entrar no corpo, doeu muito, só que daí, depois eu fiquei sedada, e eu não sei, aí, eu não sei o que aconteceu, porque eu não acordei ali, o médico não me acordou, porque eu fiquei sedada, tipo assim, um coma induzido, eu fiquei sedada, aí depois eu soube que eu estive em estado muito grave, que daí o doutor Luiz chegou, pegou e fez uma, pegou a minha subclávia no pescoço, passou um catéter, até chegar-se na subcava, depois, quando eu melhorei, eu soube disso, que ele se discutiu com o médico, que ele disse, eu não vou tirar o útero, porque essa menina não vai resistir, não existe, e colocou um aspecto maior, e daí viu que era uma artéria, uma artéria, e daí foi dar o ponto, até quebrou pontear e coisa ali, cauterizar, e quebrou a agulha, daí eles deixaram bom, daqui uns três dias eu tenho tido essa agulha, esse pedaço de agulha, só que dali uns três dias essa agulha tinha saído do lugar, não estava mais ali, mas depois eu fiz exames e criou um envolto ao redor, o organismo cria uma proteção ao redor, e ficou até depois quando eu tinha 36 anos que eu tirei o útero, ficou ali, daquela forma, e nunca me incomodou para nada. Foi isso, a minha primeira EQM, foi essa minha experiência, e a minha segunda EQM foi no meu segundo parto, só que daí, durante todo o pré-natal, eu fiz com o Dr. Luiz, e daí o Dr. Luiz escreveu que eu tinha que fazer cesárea, já na carteirinha de gestante, eu já tinha que fazer a cesárea. E eu fiquei, eu iniciei o trabalho de parto num sábado para um domingo, num sábado para um domingo, e era madrugada já, e deu um temporal na cidade de derrubar árvores, derrubar postes, e faltou luz no hospital, e o hospital não tinha gerador, o gerador estava estragado, e o médico disse, bom, então, faremos com um lampeão, e veio dois lampeões lá para fazer a cirurgia, a cesárea. Ora, imagine no interior com lampeões fazendo a cirurgia. E eu fiz a cesárea com anestesia raquidiana, aí foi chamado um outro médico que não tinha anestesista na cidade, foi e fez a raquidiana, conversando, o bebê, aí ele comentou que o bebê estava bastante enrolado no cordão umbilical, que ia ser muito festeiro, porque ia ter nascido num sábado para um domingo, num dia do maior temporal, e aí eu pedi que eu queria fazer laqueadura, tudo, tudo tranquilo. Quando foi no outro dia, a minha irmã chegou no quarto, que daí veio do interior para me cuidar, e viu que a minha barriga estava toda roxa, toda roxa. toda roxa, daí ela perguntou para o médico, o médico, talvez é por causa dos espaçadores, que arrochou, que ficou assim, e ali eu só fui ficando muito mal, e eu tinha muita febre, e eu fui cada vez piorando, e ele era assim, aí o médico estava muito mal, e o médico disse, eu vou abrir a cirurgia, não tem anestesista, mas eu mesmo vou fazer anestesia, eu mesmo vou fazer a cirurgia, eu vou pegar quatro enfermeiras, e eu vou abrir, limpar tudo que tem dentro, e eu acho que é uma veia que ficou sem, nós estávamos sem luz, ainda tinha faltado o gás de um lampeão, e ele disse, eu vou, eu vou resolver esse assunto, e eu fui para a sala de cirurgia, e ele foi, tá, e lá na sala de cirurgia, quando fizeram anestesia geral, disse que eu, eu fiquei muito mal, aí eu vi, que ele, entrou em total desespero esse médico, mas em total, total desespero, não foi o médico que cuidou do meu pré-natal, mas era muito conhecido também. Nesse momento você estava no corpo ou já tinha saído? Não, quando eu fui, eu estava, eu estava assim, meio dormindo, mas aí, quando eu saí, é que eu vi o desespero do médico, quando eu saí do corpo. Você se lembra o momento exato em que você saiu do corpo? O que que estava acontecendo? Lembro, lembro. Quando o médico fez anestesia, ele, quando eu ouvi, parece que eu ainda estava no meu corpo, assim, ele colocou as mãos na cabeça, e disse, deu zebra, deu, deu, e aí, eu saí do corpo, e ele gritava para a enfermeira, tem que entubar, tem que entubar, tem que fazer, e eu ouvindo tudo, vendo tudo aquilo, e ele, naquele monstro desespero, dizia, e agora, e ela dizia assim, doutor, ela vai entrar em choque, ela vai entrar em choque, e aí, e eu lembro, assim, até que ele gritava, não tem adrenalina belta, como é que é, belta, alfa, não sei como é que foi, daí ela disse, não tem, ele disse, ah, mas tem vasopressina, e naquele desespero, e aí, olhando, nisso, nesse mesmo instante, chegou uma senhora, de branco, de guardapó branco, ele estava de verde, o médico estava de verde, e, e ali, começou a comandar o assunto, ela disse para ele, para, aí ele respirou fundo, só que ele não ouvia, ele recebia, como se fosse uma intuição, e ela falava com ele, e ele recebia, igualzinha, como se fosse uma intuição, só que eu via, mentalmente, o que ela falava para ele, e o que ele recebia, e daí, ele falava, repetia para a enfermeira, daí, ela dizia assim, para, ela não vai resistir, tem que fazer um estoque maior de sangue, e agora, só deixa o dreno, para, só deixa o dreno, e faz isso, e faz aquilo, e ela, com aquela tranquilidade, com aquela paz, com aquela harmonia, aí ela olhou assim, para mim, e nesse instante, apareceu um rapaz, que me pegou pela mão, mas eu não sentia a mão dele, pegou pela mão, e a gente subiu, subiu assim, eu deixei o corpo ali, subiu, e tinha um, tipo assim, um tapete, um, um suporte, branco, um quadrado, e a gente subiu muito alto, muito alto, e chegando lá em cima, tinha uma claridade, uma luz, uma sensação, assim, muito mais, é muito mais claro, do que a realidade, que a gente estar no sol, num dia bem claro, imagina, não é nem perto de um sonho, algo muito mais nítido, muito, muito, muito mais nítido, é mais nítido, do que a realidade da gente, muito mais, aí, chegando lá em cima, ele tinha uma, uma energia muito boa, uma luz, uma leveza, a gente ficou parado ali, e tinha um limite, e o limite era uma, tipo uma nuvem, de muita luz, uma nuvem, e aquela nuvem, era o lugar onde, se eu passasse ali, se eu pisasse naquela nuvem, naquele limite ali, eu não voltava, eu sabia, total certeza, e daí eu sabia, que primeiro, meu corpo tinha que se recuperar, para eu voltar, só que, parece que eu estava no limite do limite, e eu sabia, daquela situação, e eu fiquei ali, com aquele rapaz, e parece que tinha, um fio, que me puxava para a terra, e assim, eu sentia, que era como se fossem, as orações, das pessoas, porque tinha muitas pessoas, nessa época, os meus vizinhos, as amigas da mãe, rezando por mim, pedindo, clamando, para que eu voltasse, e aí, no mesmo instante, eu conseguia ver lá, e ver embaixo, porque era como se eu estivesse, acima da terra, muito acima, e eu via, também, os vizinhos, na casa da mãe, eu via meus bebês, eu via os meus bebês, e eu tinha aquela preocupação, eu tinha um bebê, com dois anos, e um bebê, receio nascido, receio nascido, isso era janeiro de 1989, e eu, naquele monstro, desespero, naquele desespero, e eu assistindo tudo, mas, ao mesmo tempo, uma sensação maravilhosa, eu só tinha preocupação, o único desespero, que eu tinha mesmo, eram os meus filhos, os meus filhos, quem ia cuidar, e a minha mãe já era bem velhinha, meu pai também, então, eu tinha aquela preocupação, e daí, eu voltei, daí, eu voltei, e voltei, também, queda livre, e aí, doeu muito, muito, muito o corpo, daí, parece que foi pior do que a outra vez, pior do que a outra vez, também, fiquei sedada um pouco, né, e depois de 21 dias, eu fui para casa, quando eu voltei, principalmente a primeira F&M, quando eu acordei, eu enxergava as pessoas só os olhos, eu não enxergava o corpo, eu via as pessoas só os olhos, mas eu não conversava com as pessoas. Você via os olhos delas, mas você não conversava com elas? Não, quando eu voltei, daí eu já estava no quarto, porque lá não tem, quando muito, eles botam numa sala de recuperação, mas não tem UTI, né, é um hospital totalmente precário, então, a gente fica no quarto, proíbe a visita, proíbe tudo, e fica no quarto, né, e o que que acontecia? Quando eu acordava, porque eu estava muito sedada, que eles iam que era para descansar, que era para descansar, eu enxergava, assim, as pessoas que estavam, eu via a minha irmã, eu via uma vizinha, eu enxergava o olho delas, mas elas não tinham corpo, eu só tinha o olho, isso que era da fraqueza, né, mas depois eu fui melhorando, melhorando, e com 21 dias eu fui para casa, e eu já estava bem, daí, daí depois foi feita uma nova cirurgia, aí, ela mandou deixar um dreno, e daí eu tinha hemorragia, eu continuei, a hemorragia é muito violenta, porque era uma artéria, que tinha ficado sem cauterizar, e eu estava com uma deficiência nas plaquetas sanguíneas, então, daí, a hemorragia foi muito intensa, tanto que eles colocaram esse dreno, botavam um lençol, dentro de poucos minutos, já estava encharcado, e aí, eu fui feito de novo, catéter na veia sob clave, recebi os medicamentos por ali, é um catéter, que passa por, eles levantam a clavícula, pegam a veia sob clave, e vai até a veia cava superior, e a gente recebe todos os medicamentos por esse catéter, né? Essa operação foi feita quanto tempo depois? Ela foi feita, eu acho que quatro dias após, mas daí foi tomado todas as cautelas, daí foi todos os médicos da cidade ajudar, daí, era pouco, mas assim, tinha um ginecologista, um clínico geral, um pediatra, um anestesista, era isso, daí foram todos fazerem a cirurgia, quatro dias após, daí tinha um bom estoque de sangue, daí eu já estava sendo medicada, porque eu estava com pneumonia dupla, e o médico, da segunda dívida, o médico achava que a febre era da hemorragia, daquela, podia estar dando uma infecção, só que eu estava com pneumonia dupla. Cida, muito obrigado por você ter contado em detalhes as suas duas EQMs, agora eu vou fazer perguntas sobre a primeira e sobre a segunda. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Cida, onde ela responde as nossas perguntas e também nos conta outras histórias. Se você gostou, por favor se inscreva no nosso canal, dê like, se faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, e se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQM, e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor nos escreva, o nosso e-mail é afinaloquesomosnos arroba gmail.com Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano, vamos juntos atravessá-la?